olá olá pessoal beleza hoje seja bem vindo aqui no meu canal e olha só hoje o vídeo pra você que está sem celular por algum motivo sem celular precisa postar um vídeo do rios tal fez ali no rio os vídeos pelo rios tem uns vídeos que é postar pelo computador tá mostrar pra você como fazer pra você postar rios pelo seu computador hoje tá bom bom antes da tela fazer um convite especial para você convite bem bacana para você se inscrever no canal tá jogo rápido clica ali se inscreve no canal ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos sobre marketing digital redes sociais muitas coisas legais aí tá então rapidinho vamos lá para a tela já vou mostrar agora é muito bem pessoal tô aqui no meu computador já com o instagram aberto para mostrar pra vocês como postar pelo computador rios beleza bom quem quiser pode me seguir aí ó tá também já fazer o meu meu chão aqui os marcola me segue aí quem quiser e olha só se tu vir aqui em rios que clicar ali ó você vai ver que ele vai abrir aqui a opção né eu já tô na verdade mas não vai ter a opção aqui de carregar ó não tem uma opção para se carregar um vídeo aqui não tem como se carregar o rios pelo computador abrindo teu instagram normal né então o que a gente vai fazer pessoal vamos lá deixa eu fechar aqui e vamos abrir a extensão que é esta aqui ó tá mas como faz para chegar nessa extensão então a gente vou voltar aqui no começo para vocês tá deixa eu fechar ela e vou começar do começo aqui ó comecinho olha só você vai vir aqui em apps clica aqui aqui em webstore na loja né da do e vai colocar aqui o assist na verdade não é assist tá é em sis aqui ó insist instagram pessoal vai aparecer esse que é este aqui tá vai aparecer com primeiro pode ver que é free tá tranquilo clica nele ele vai abrir a opção aqui de usar no chrome você vai clicar para abrir aqui vai clicar em adicionar extensão e seguindo os passos aqui ele vai baixar aqui tá baixando aqui um arquivozinho aí vai instalar lá na no chrome tá apareceu aqui ó parece foi adicionado ao chrome tá ele é este aqui ó você clica fora ele sumiu ó provavelmente para vocês talvez vai aparecer aqui em cima se não aparecer você vem aqui ó clica nesse botãozinho para ele abrir aqui e aqui tá ele ó você ativa ele para ele aparecer aqui aqui em cima beleza tá apareceu aqui em cima pessoal então você vai fazer o que agora você vai clicar nele ó Ah tá aí ó bom então você vai clicar aqui em ok let's go e pronto já tá aqui ó o meu instagram aberto aqui pessoal tá aqui no instagram aberto né ele abre o instagram então aqui tem aqui para você ó é uma nossa é uma aplica é uma extensão muito top aqui tem hashtag assistente para você usar hashtag aí tem aqui o assistente aqui para por fotos usar o direct então é muito bacana tá bom então você vai clicar aqui ó ó aqui no maizinho normal como não deu instagram e vai clicar aqui em rios tá o intuito do vídeo mostrar como postar isso pela computadora então é isso que nós vamos fazer pessoal é bom pessoal você vai pegar um arquivo aqui vou procurar um aqui vou pegar aqui uma um videozinho que é curto para rios mesmo né para mostrar só para um exemplo para vocês olha só aqui na minha bebezinha e aí o que você vai clicar em avançar ele foi avançar aqui ó já aparece aqui as opções para você colocar como capa tá eu posso eu vou deixar até essa aqui mesmo aqui ó vai ficar como capa aí você vai escrever o que você quiser aqui né suas coisas aqui você tem daí o o assistente aqui de hashtag tá se você quiser aqui ó ele vai ter você vai poder pôr as hashtags que você quiser né é bem bacana essa opção também você coloca as hashtags que você precisa aqui e tá e pronto pessoal e aí só clica em compartilhar aqui ó e não ver aqui ó e autoriza tá você vai clicar em autorizar tem que autorizar aqui pessoal vai pedir para fazer o login na tua conta aí né só conta oficial e muito bem pessoal ali ó carregou já o videozinho tá carregou o videozinho tá então se eu vir agora aqui ó e vir aqui pessoal em rios já vai aparecer o videozinho aqui ó tá aqui o vídeo postado tá então tá essa é a forma que você faz para postar direto pelo seu computador e essa ferramenta aqui essa extensão tem muitas funções aqui você pode deixar maior você pode deixar menor você pode é colocar iluminosidade virar é adicionar fotos por aqui tá responder pessoas pelo direto por aqui por aqui isso aí fica o conteúdo para o próximo vídeo então hoje foi só para mostrar para você como faz para você adicionar rios pelo seu computador beleza pessoal espero que você tenha entendido muito bem pessoal olha só espero que você tenha gostado tá dessa dica porque é essa dica porque vira e mexe daqui a pouco tu tá lá na tela do computador tu não quer pegar teu celular para fazer pelo celular quer fazer pelo computador mesmo porque não então faz pelo computador agora aí baixa essa extensão né baixa não acessa a extensão ali só ativa no teu chrome e pronto quando um dia você precisar você já tem ali né ativado não custa nada é de graça então use se você também quiser saber mais sobre extensões programas coisas assim que podem te ajudar no teu dia a dia lá na descrição do vídeo tem vários programas bem bacana que podem te ajudar tá vale a pena você rolar um pouquinho abaixo e ver tudo que tem ali na descrição do vídeo pessoal ficou por aqui e volto logo mais para um próximo vídeo até mais tchau tchau E aí